Música Vem amor, vem até a frente, vem aqui Vem Vai cair não Vamos detecta, vem Pipi fazendo malcriação Pipi, por favor Por favor, Pipi, não faz isso não Para o papai não brigar com você Tá? Ó Tá bom? Vou te mostrar depois Por favor, tá? Se você ficar fazendo malcriação O papai vai brigar com você e vai bater em você Papai não quer Papai te ama, tá? Ouviu? Dá de papar para elas A mãe está trabalhando muito, né? É a pia, rapaz O que que tem a pia? O que que tem a pia? A pia é o que? É a pia A pia, né? A pia, né? Isso Pia, pia Ela é sua amiga, amor? Sim E ela está onde agora? Na escola Na escolinha, né? É Qual o nome da amiga da Pipi? Tudo sei, papai Você não sabe? Você sabe? Não Pia 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 é sua amiga É Que delícia Você vai de novo? Sim Quanto que você vai de novo? Vou chorar A bater palma A bater palma? Você é muito esperta, né? O que que você preparou pra gente? O que que você preparou pra gente comer? Pizza Pizza Que delícia Todo mundo vai comer? Nossa, preparou a mesa Que maravilha Você botou até macarrãozinho aí, né? Ufa, olha lá 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 Ufa Tchau Boa Boa Amém. 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 Devagar, devagar. Amém. 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 Celia, quem você quer que te pegue na escola? Papai e o Olavo. O papai e o Olavo? Os dois? Juntos? Juntos. Ai meu Deus. Vai, tira a foto. Sorriso, sorriso. Cadê o sorriso do neném? Cadê as crianças? Cadê as crianças? São os peixinhos? O que é isso? Aventura feita na direita. Mateusinho. Peixinho. 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 Vamos pegar outro. O que é que é o caranguejo? O que é o caranguejo? O que é o caranguejo? O que é o caranguejo? Peixinho. Peixinho. Dois. Vamos pegar mais. Vamos pegar. Vamos pegar. Vamos pegar. Pega. Pega o bebê. Pega o bebê. Pega o bebê. Pega o bebê. É batom? Passa de novo batom. Passa. Ai tá lindo esse batom. Tchau, tchau. Tchau, tchau.